Então, a ideia de comprar o trailer LD5, essa parte de um projeto de vida, né, era um sonho que com a chegada da minha filha eu acabei realizando agora, né, que era conseguir conviver com, fazer um passeio levando a família junto, né. Então, com esse trailer eu consegui realizar e eu tô bem contente com essa escolha.